É o terceiro dia da viagem para minha primeira consulta com o Dr. Now em Houston. Hoje estamos na estrada há quase três horas e meia. Chegamos a Houston e estamos quase no consultório do Dr. Now. Espero que dê tudo certo e que a descoberta do meu peso não seja um choque. Muita coisa depende do que vai acontecer e eu estou com medo. Espero que tudo valha a pena e que o Dr. Now possa me ajudar. Caramba! Já está bem? Eu sei que estou com mais de 270 quilos. Talvez até com mais de 300 quilos. Só espero que o meu peso não esteja muito maior do que isso. Quatrocentos e quatro. Obrigado. Eu nem acredito. Faltam seis quilos para eu chegar aos quatrocentos e dez. Parece erro da balança porque eu nunca imaginei que poderia chegar a esse peso. Eu estou apavorado porque eu sei que não posso continuar com esse peso por muito mais tempo. Eu tenho que receber agora a ajuda que eu preciso, senão vai ser tarde demais. Olá. Oi, doutor. Como é que vão? Bem, e o senhor? Comigo, tudo bem. Obrigado. Muito bem. E você é? JT. Eu sou o Dr. Nausarda. Muito prazer. Muito prazer. O prazer é meu. Bom, de onde vocês estão vindo? Claremore, Oklahoma. Oklahoma. Certo. Eu diria que não é uma viagem muito longa, mas pesa quase quatrocentos e dez quilos e tem um linfedema grave. Fico surpreso que você ainda tenha mobilidade. Há quanto tempo você tem esse problema? Eu fui diagnosticado com linfedema em 2008. Então, você tem isso há mais de dez anos. Uhum. Está piorando pouco a pouco, não é? Tá. Certo. Bom, a minha maior preocupação é você viajar nesse estado e com o seu peso. É uma situação muito difícil de corrigir. Mas se você perder um pouco de peso, talvez possamos resolver isso. Tá. Mas agora eu quero ver até que ponto a perna está ruim. Ah, está bem ruim agora. A perna esquerda. Bom, vire para eu poder ver esse lado da perna. É, o tornozelo. Muito bem. É muito importante que você perca um pouco de peso para que tenha a possibilidade de talvez remover isso futuramente, não é? Ok. O seu IMC é 121. Está num nível perigoso, mas com tudo isso, que bom que ainda tem mobilidade. Faz alguma atividade? Ah, nenhuma. Entendi. E o que faz o dia todo? Ah, fico sentado, jogando videogame e vendo televisão. Tem um objetivo na vida? Tenho um objetivo, sim. E qual é? Eu quero conhecer o mundo. Eu sempre quis ir para o Japão e morar lá. Seria legal fazer esse tipo de coisa. Isso é interessante, mas se está quase imóvel, como vai se sustentar por lá? Ah, eu não cheguei a pensar nisso, então eu ainda não sei. Meu objetivo agora é apenas perder peso e me livrar dele. Tudo bem. A primeira coisa que precisa fazer é começar uma dieta de 1.200 calorias, rica em proteína e sem carboidrato. Acha que consegue? Posso tentar. E quem mais está morando com você? Ah, só a Jess. E vocês estão namorando, não estão? Uhum. Ok. Já que ele não é tão ativo, é você que compra a comida que ele quer? Isso. Ele tem problema de peso e você também. É uma combinação ruim. É, sim. Portanto, vocês dois terão que fazer mudanças para isso poder dar certo. Tá. Tá bom? Mas, Július, se você seguir a dieta, deverá perder facilmente 68 quilos nos próximos dois meses. Tá bom. Tá? E se fizer isso, vai ser um candidato para uma cirurgia bariátrica. Mas com o seu peso e os problemas com o linfedema, eu fico preocupado com você viajando de um lado para o outro. Vai ter que vir morar em Houston imediatamente se quiser seguir adiante. Entendeu? Entendi. Então, faça uma boa viagem de volta. Não exija demais de si mesmo. E se precisar de alguma coisa, é só ligar. E eu vejo vocês em dois meses com um bom progresso. Ok. Combinado? Muito bem. E JT, foi um prazer e vai precisar de muita ajuda. Vamos ver se o seu peso cai para os 100 quilos. Eu agradeço. Tudo bem? Seria ótimo. Prazer conhecer você. Igualmente. Com quase 410 quilos e com um linfedema tão debilitante na perna esquerda, não sei como o Július não está acamado a esta altura. Mas a mobilidade dele talvez seja a única coisa que impediu que o corpo dele atingisse um ponto crítico. Apesar disso, com o peso dele e um MC tão alto, ele não pode continuar forçando o organismo por mais tempo, como está fazendo. O tempo dele vai se esgotar logo se ele não começar a tomar as medidas necessárias para mudar a vida dele agora mesmo, antes que seja tarde. Eu ainda estou processando muita coisa que o doutor Nau falou. Abre a porta pra mim, por favor. Fico feliz que ele tenha me aceitado no programa dele e que esteja me dando uma chance. Agora eu só tenho que descansar e me recuperar o suficiente pra voltar pra casa. Assim que a gente chegar, eu vou ter um tempinho pra descansar da viagem. Eu vou começar a pensar como fazer e o que preciso fazer. Mas por enquanto eu vou tentar ser otimista porque eu ganhei uma segunda chance. Eu ainda tenho esperança de que as coisas melhorem. Sei que eu vou ter que me esforçar e que não vai ser fácil. A Jessica e eu chegamos tarde ontem de Houston. Uma hora depois eu comecei a me sentir mal e eu estou me sentindo muito péssimo. A minha garganta queima a cada dois segundos. Quer o plástico? Acho que eu quero. Tá. Fiquei com receio de ficar tanto tempo no carro. Exigi demais do meu corpo e o que está acontecendo não é nada bom. A Jessica ligou pro doutor Nau e ele disse que eu preciso ir agora pro hospital. A preocupação dele é que pode ser uma infecção do linfedema. Se for, ele disse que não é um bom sinal. Por isso a urgência. A Jessica vai alugar outro carro pra me levar até lá. Eu tô tão mal que não sei se vou aguentar ficar no carro. Eu tô com muito medo. Espero que não seja nada grave porque parece que eu tô morrendo. Eu realmente tô com medo do que pode acontecer. Consegue entrar no carro sozinho? Acho que sim. Então tá. Tomara que eu consiga. Um. 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 E aí